Esta é a exposição com fotos da Mostra Internacional de Fotografia de Tiradentes. São vários artistas em que cada um aborda um tema e fala sobre aquele tema através das fotografias. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Essas últimas fotos eu deixei por último de propósito, porque representam o look que eu tenho como mineiro. São fotos da época da tragédia de Brumatinho, no rompimento da barragem no córrego do Feixal. A artista lançou cores pretas para representar o luto que a cidade tem e para representar também a contaminação do minério que deixou no rio do Paropeba, que foi contaminado. O Festival Internacional de Fotografia de Tiradentes ocorre até 17 de setembro de 2022 na Câmara 7 de Fotografia, na Avenida Afonso Pena, 737. Segunda a sexta funciona entre 10 e 17 horas e no sábado entre 9 e 13 horas, mediante entrada franca. Então venha visitar essa bela exposição na Câmara 7 de Fotografia em Belo Horizonte.